Eu quis amar, mas tive medo É que salvava o meu coração Mas o amor sabe o segredo O mundo pode matar o seu coração Aguaji Pepe, Aguaji Pepe Camara Aguaji Pepe, Aguaji Pepe Camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola, tu perdão A minha casa ia apertar Abre todas as portas do coração Aguaji Pepe, Aguaji Pepe Camara Aguaji Pepe, Aguaji Pepe Camara Aguaji Pepe Camara